Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Olha eu andando aqui acima do limite de velocidade quase. É uma freada daquela que pega até fogo na pista. Eu estou contando esse negócio aí do correio com o erro que eu fiz, que eu sou um idiota que esqueceu de colocar a porra do número na encomenda. Eu acho que falei para todo mundo que eu conheço. E nada mais justo também falar aqui também, né? Aí eu fui pesquisar tudo. Em menos de 24 horas eu acabei entendendo tudo sobre importação, sobre as novas regras. E o cara não quis passar aqui na minha frente porque ele viu que eu estou filmando. Ele não quer que eu filme a placa do carro dele. Tá certo. É porque as pessoas gostam de cuidar da vida alheia, né? Ficam olhando para a nossa cara, achando que a gente é louco. Falam que a gente não pode filmar em tais estabelecimentos, senão vai processar você. Fala assim, ó, não me filma não. Não me filma não. Se eu ver meu rosto na internet, você vai ver. Eu vou atrás de você. É uma mulher me fala uma vez isso para mim. Eu precisava falar outra coisa também, eu esqueci. Ah, eu estou contando também uma outra opção também. Lá na nova importação lá, das regras novas do correio, tem que fazer um cadastro lá, né? Aí nesse cadastro você pode colar o código de rastreio lá dentro para poder ficar averiguando lá, né? Como é que está indo, se está já chegando, se já chegou lá em Curitiba, lá na alfândega. Só que quando você vai lá pagar, se for taxado, for lá pagar, ele mostra todos os dados de envio do seu produto, né? Se estiver lá mostrando o meu endereço de forma correta, eu acho que vai vir certo. Porque se tiver um número, por sorte, né? Porque eu acredito que como eu coloquei o endereço de uma agência de correio, eu acho que vai vir, mano. Eu acho, né? Eu estou torcendo para que apareça lá no dados do código de rastreio lá, mano. Olha, eu não queria filmar não, mas eu estou filmando a placa do cara ali, ó. Depois eu camuflo, né? Ou não. Olha que merda esse lugar, né, cara? Tipo, é uma faixa que tem três faixas para você andar e depois vira duas. Aí você fica no meio das duas faixas. É foda, né? Aí você entra na esquerda de forma brusca, assim, ó. Ah, e falando, agora que eu lembrei, excluíram mais um outro canal meu. É esses filha da puta aí, ó. Filha da puta mesmo. Por isso que eu acho que eu estava falando em relação à mulher lá, né? Não era disso não, era outra coisa. Mas no meu caso é aquele, assim, enquadra naquele lance de que eu nem mexo no canal, nem posto vídeo há mais de três, quatro anos naquele canal e de repente exclui falando que eu estou postando spam naquele canal, sendo que eu nem posto vídeo, né? Você vê a lógica, né, desse sistema esquisito que a gente vive, né? Eu nem, não estou nem aí. Aí por isso que eu estou pensando assim, eu estou achando que esse canal que eu tenho vai ser excluído também. Uma hora vai ser excluído. E aí por isso que eu fiz até um backup de outro canal, mas aí eu estou achando que se eu fiz aquele backup, eu estou achando que aquele lá também vai ser excluído. Porque você não pode fazer nada certo nas coisas. Tudo que é certo você é caçado e extinguído. Tudo que você faz você vai ser massacrado. Aí quem faz coisa errada vive de boa, hein? Fica rico, nada na piscina, fuma drogas, fica bêbado, não precisa cortar cabelo, nem barba. Essa é a vida de quem vive de forma errada. E fica atacando as outras pessoas também. Ou pinta o cabelo de qualquer cor aí que não seja uma cor natural do cabelo e cria um aplicativo para ganhar dinheiro aí, através dos inscritos. Esses daí não vão ser excluídos não, tenho certeza. E mesmo que for excluído, que diferença faz? Uma hora ele volta de novo com um novo canal ou com o mesmo canal, seja lá o que for. Que se lasque, né? Não estou nem aí, não. É, eu estou mais preocupado que a encomenda não venha porque eu fiz uma tremenda de uma burrada de não colocar a porra do número. Essa é a minha maior preocupação agora, mas não é uma preocupação assim tão grande não. É mais por questão de que eu vou perder 328 reais por uma câmera que até que vale a pena pelo preço. E se ele vier eu vou provar que ele é melhor. Tanto em áudio, é, de vídeo até que não, mas de áudio eu posso garantir que é melhor que a GoPro. Ah, até essa câmera aqui de celular ele tem um áudio muito bom comparado a uma GoPro. Você pode ver, né? Como é que ele capta bem, né? É a qualidade, né? Eu vou subir lá por cima mesmo, porque aqui eu prefiro evitar a fadiga. Mas como tem um monte de gente andando meio devagar, vai ficar uma coisa meio ruim aqui pra entrar agora. Não tem problema não, não tem problema não. Mas é isso, eu acho que eu falei demais, né? Já vai fazer uns 20 minutos que eu tô falando besteira aqui. Mas é isso. Dá pra conhecer mais um pouquinho, né? Das ruas mojianas. De novo, o farol tá vermelho, mas ali do lado tem uma seta, só que muitas pessoas não percebem que tem uma seta verde. Eu não vou nem buzinar, porque a minha buzina não tá funcionando. A pessoa não percebe que tem uma seta verde indicando que pra virar à direita, pode virar, né? Eu não tô nem aí não, rapaz. Eu não vou me estressar com isso, não, porque eu acho que tem outras coisas prioritárias a se estressar. Mas eu já tô ficando estressado já. Ave Maria. Você vê que tem uma seta verde indicando que poderia passar. Esse semáforo de cima que é vermelho, ele tá vermelho pra quem vai atravessar pra frente ali, pra ir reto, sabe? E pro lado direito não precisa esperar, pode passar tranquilo. Porque você não vai fechar o cruzamento da rua, tá ligado? Dá até vontade de descer do carro e explicar pro motorista ali, né? Você, ó, é que você tá esperando porque você acha que não pode passar, né? Mas se você quer passar pro lado direito, não tem problema não. Você tá vendo aquele farol da seta... Eu até poderia ter feito isso agora, né? Ou ele ia ficar com medo, né? Vai que ele pensa que eu tô indo assaltar ele, né? Deixar isso pra lá. Muitos vão te julgar, mas no fim Eles querem seu lugar E o objetivo é negativo, é destrutivo Eles tão vivos por um único motivo É porque tudo que eles querem é mais like Mais like Mais like Mais like Vão falar de você Vão tentar